Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem tem dread, que é como descolorir um dread natural. Bem, todo mundo sabe que esse dread, que esse cabelo aqui que vocês veem é o meu cabelo mesmo, então não é nenhum outro artifício, é o meu cabelo. Bem, para descolorir um dread que seja natural, assim como o meu, é necessário que você saiba que o dread ou o cabelo que é muito preto, ele não descolore geralmente na primeira aplicação do pó descolorante, né? É, obviamente misturado aí com a água oxigenada, geralmente você vai ter que fazer uma segunda, terceira ou até mesmo chegar à quarta aplicação de pó descolorante ou do descolorante no cabelo, que é o meu caso. Eu achei, quando eu descolori pela primeira vez, que eu ia colocar aquela mistura no cabelo e que automaticamente eu ficaria loiro, né? Só que não é assim, na verdade você fica com o cabelo laranja muitas vezes, ou o cabelo fica mais próximo do marrom ou seria castanho, né? Fica mais próximo do castanho, dependendo de quão preto é o seu cabelo, né? Depende muito do pigmento do seu cabelo. Então, pra chegar nessa cor aqui, foi necessário duas aplicações do pó descolorante Lembrando que essa é a segunda vez que eu tento descolorir meu cabelo, que eu quero que ele fique loiro, ok? Eu conheci um pó descolorante que é muito bom, que eu indico pra vocês, que é da marca Alphapá Que é esse daqui, ok? Eu gostei desse pó descolorante porque ele abre até oito tons no seu cabelo Ou seja, ao invés de seu cabelo ficar todo laranja, ele vai aos poucos abrindo vários tons Que é o que você tá vendo no meu cabelo aqui Meu cabelo não tá só numa cor Ele tem partes que tá mais claro, outras que tá mais escuro E assim os tons vão abrindo, aos poucos, pra que eu chegue numa cor que eu deseje, né? Ou que ele vai ficando branco, pra que eu possa colocar outras cores também Então, eu indico esse pó descolorante Ele agride menos ao cabelo Ou seja, o seu cabelo não vai ficar tão ressecado O que é normal acontecer quando você usa um pó descolorante Com esse da Alphapá E eu também indico pra vocês que vocês utilizem Água oxigenada Da Alphapá também na hora da aplicação Porque na minha primeira aplicação com o pó descolorante da Alphapá Eu utilizei uma Água oxigenada Comum E saiu de um jeito Quando eu utilizei Água oxigenada Da própria Alphapá Saiu de outro jeito, ficou muito melhor O cabelo clareou muito mais Então, eu indico que vocês utilizem os dois juntos Ok? Você tem que saber que quando você for descolorir o seu dread Que provavelmente você vai ter quebras Ou seja, o seu cabelo vai quebrar aonde ele estiver mais fragilizado Tá? Então, se você dá a hora de tomar banho no dia seguinte Ou durante os dias subsequentes Você vê o seu cabelo caindo Saiba que isso é o ônus da utilização do pó descolorante no cabelo Ok? Então o cabelo, principalmente o cabelo crespo Ele sofre muito na hora de ser descolorido Também pode acontecer Também pode acontecer do seu cabelo ficar muito seco Ou seja, você vai passar a mão no seu cabelo E você vai sentir como se fosse palha Tipo assim, o que que tá acontecendo? Isso pode acontecer, tá? Eu tô falando isso pra quem usa dread, ok? Dreads naturais Então pode isso acontecer com você O interessante, o importante Que você faça uma hidratação Antes, também após Durante todo esse processo Pra que você possa manter o seu cabelo cada vez mais saudável Mas é impossível dizer pra você Que você não vai ter ressecamento E que você não vai ter queda no seu cabelo Comigo aconteceu Meu cabelo, ele era preto, né? Totalmente preto E ele estava até aqui Quando eu utilizei pó descolorante Durante três vezes, né? A primeira vez não foi com o da Alphapar Foi com o outro Esse fez com o meu dread Caísse praticamente quase todas as pontas Então ele daqui, ele veio pra cá Então eu perdi muito cabelo Muito cabelo, muito cabelo mesmo Então fique ciente que isso pode acontecer com você Que você pode perder os seus fios, sim, ok? Eu quero muito descolorir Porque eu gosto de mudar Eu fiquei com o dread muito tempo E sempre preto, preto, preto Eu sempre quis inovar, fazer coisas diferentes E pra mim esse é o momento Então eu gosto Eu penso da seguinte forma Eu não posso mudar a minha realidade Mas eu posso mudar o meu cabelo Então eu não tenho dinheiro Tudo bem, não sou rico Mas eu posso mudar o meu cabelo Então eu posso mudar o meu visual A qualquer momento que eu quiser Porque ele é meu É o meu bem, né? É o meu corpo É o meu único bem, assim Meu mesmo Enquanto eu estiver vivo É... e na verdade o maior bem que a gente tem, não é? Nosso corpo É... mas voltando então Para o assunto dos dreads Para eu chegar nessa coloração Eu utilizei duas vezes Ou seja, eu apliquei duas vezes O pó descolorante da Alphapar Tá? Então foram duas aplicações Hoje eu vou fazer a terceira Porque eu quero que ele fique um bem mais claro Eu quero que fique um... mais loiro Ok? Não sei como vai sair Não gosto de fazer o teste da mecha Tá? É o... é o... é o certo você fazer o teste da mecha Mas eu não gosto de fazer o teste da mecha Porque eu gosto de ter surpresas E na verdade é como se eu estivesse... é... é... Criando uma invenção mesmo É... no meu cabelo Então faz anos que eu não sei o que é um cabeleireiro Eu não recomendo vocês fazerem isso Eu tô fazendo porque eu quero mesmo Como eu sou um homem Pra mim é muito prático Se meu cabelo cair ou ficar todo danificado Eu vou... fico de... fico careca Máquina zero Pra mim não tem problema não Agora pra mulher Aí a história é outra Então se você é mulher Ou se você... é... gosta muito do seu cabelo Não quer que nada de ruim aconteça E não tá disposto a lidar com as consequências De ficar... é... careca Então vá ao cabeleireiro Procure alguém que... que mexa com o cabelo afro Pra fazer todo o processo pra você Se não... se você for um aventureiro Se você gosta de inventar É... é... vem comigo Vamos lá Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Por isso eu vou novamente tentar clarear o meu cabelo Não sei se vai pegar dessa vez Se vai ficar muito claro Ou se não vai ter nenhum efeito Mas eu vou tentar Ok? Eu vou mostrar pra vocês como está no meu cabelo atrás Depois de duas aplicações Desse pó descolorante da Alphapar Eu simplesmente pego um copo qualquer Bonito meu copo, né? Coloco água oxigenada dentro Geralmente eu coloco tudo, tá? Ou pode ser ao contrário também, tá gente? Coloco pó descolorante Vou mexer e vou aplicar no cabelo Eu tô utilizando aqui um objeto cortante Que é uma faca Mas eu nunca recomendo vocês Utilizem uma colher porque é outra coisa Eu tô usando a faca porque ela tá mais próxima de mim Olha mais ou menos como ela fica Aqui Ok? E pra aplicar Luvas Nas duas mãos E você faz a aplicação normalmente Seja mais rápido que você puder Porque a medida que o tempo vai passando Essa mistura Ela vai ficando Ela vai tipo Tipo que fermentando, entendeu? Parece que ela vai Crescendo como se fosse uma massa de bolo Tá? Então Vou acabar de fazer o processo E voltamos em seguida Até mais Oi pessoal Tô de volta Acabei de aplicar todo O produto no meu cabelo E como vocês podem ver O meu cabelo Está todo Cheio de Creme Ué Bem Vamos ver qual vai ser o resultado Agora tá tudo branco Porque É É o produto E vamos esperar 40 minutos Pra ver como é que vai ficar No final Estourando pra que o meu cabelo Não caia Eu apliquei em todo o cabelo Vou dar uma girada aqui Pra vocês verem E vamos esperar os 40 minutos Pra ver como vai ficar É isso aí Até mais Oi pessoal Tô aqui de volta E agora com o cabelo novo O cabelo ainda não secou completamente Ele também é molhado Mas vocês podem ver Que agora ele tá mais claro Do que antigamente Antigamente não Do que anteriormente E logo após 24 horas Nós vamos ter uma visão real De como o descolorante Agiu no cabelo Ok Então é melhor Eu recomendo pra vocês Fazerem esse processo De clareamento Do seu dread natural Por partes Por aplicação Do que fazer com pó descolorante Que não seja bom Que dê um resultado rápido Mas que faça com que o seu dread Caia também rápido Ok O meu cabelo Ele não tá ressecado O meu cabelo Até agora Eu não tive queda de cabelo Né Durante Logo após a lavagem E agora ele tá assim Como vocês podem ver Aqui mais claro E percebam Que o cabelo Vai abrindo os tons Então Nas pontas Eu tenho Algo mais claro Né Aqui no centro Para o meio do cabelo Eu tenho uma cor Já abrindo os tons E percebam Como o produto Vai abrindo os tons Do cabelo Né Até Que chegue A um mais claro A um ao louro Depende do que O que você busca O que você quer Pra você Então Eu fiz a decisão De clarear meu cabelo Aos poucos Assim Do que Se já chegar E colocar um pó descolorante De uma vez só E deixar tudo amarelo Pra depois matizar Pra depois Ele chegar a uma cor Que eu quero Porque geralmente Os pós descolorantes Quando são muito fortes Assim Faz com que o seu dread Caia muito rápido Uma vez que você tem Um dread natural E eles sejam assim Bem parecidos com os meus Que são mais finos Então Pode ter Uma danificação Do seu cabelo Um pouco maior Tá bom? Essa é a minha dica Pra vocês Agora eu vou também Mostrar atrás Pra ver como é que ficou E E aí vocês Vão decidir Se vocês querem Ou não Pintar o dread De vocês O que vocês vão fazer E seja lá O que vocês Tenham que fazer Eu desejo Muita sorte Muita sorte É isso aí pessoal Essa é a minha dica Pra vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau